E em 10 anos, aqui no bairro não se fala noutra coisa. Já todos sabem que você, até o Ramos, que trabalha nas bombas de gasolina, já disse que isto valia mais de um milhão de contos. Um milhão de contos? E o seu compadre até já foi ao meu quintal para espreitar o repuxo. E até disse ao meu filho que o seu marido não ia saber explorar isto. E que se o quintal fosse dele, ele é que sabia. Aquilo é que é um invejoso, até é capaz de nos deitar lá o olhado. Vizinha, para dar o milhão de contos, é capaz de ter esta casa toda cheia de notas de contos? Olha, olha, vizinha, então posso comprar uma máquina de lavar roupa e uma desolvisa, não podes? Aquele pequenino de supermercado já disse que se isto for petróleo, os americanos compram Portugal todo. E se eles lá nas análises descobrem que não é? É, petróleo é, porque eu já li nas cartas. Petróleo, 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 petróleo. Olha, Teresa, Teresa, petróleo, olha, os engenheiros chegaram lá para fazer as análises enquanto eu fiquei com os diretores na sala. Não sei o que, eu estava mais nervoso. Uns fumavam cafés, outros bebiam cigarros, de repente entra um engenheiro para a sala dentro, aos gritos, é petróleo, é petróleo, é petróleo. Olha, o diretor ficou tão branco, tão branco, começou a revirar os olhos, se tiveram que chamar o médico. Eu vou já avisar o Alberto, por tudo do jornal vizinho, eu vou já, eu vou já. Então vai, agora já pensou nesta atrocidade ecológica? E a atrocidade ecológica é a gente viver à rasca. Agora, estamos ricos. E o que é que o pai tenciona fazer com o petróleo? Vendê-lo. Vendê-lo a quem? A homens das bombas de gasolina. A homens das bombas de gasolina. Vendê-lo ao mundo inteiro, aos alemães, aos americanos, aos russos e aos árabes. Mas esses têm que pagar o dobro do preço e têm que deixar depósito para o vasilhame. Isso é uma loucura, pá, já pensou o que é que envolve em termos técnicos e económicos uma exploração de petróleo? Fácil. Peço elementos técnicos aos americanos, peço orçamento aos russos. Uma semana depois os japoneses fornecem tudo por metade do preço e deixo tamanhinho assim. Sim, sim, é próprio. É da embaixada dos Estados Unidos? Ah, sim, viva. Há um momentinho só que eu vou ver aqui na minha agenda. Só um momentinho. O embaixador americano quer vir cá à casa. Vira cá à casa. Ah, eu tenho isto tão desenrumado. Estou. Olha, digo ao Sr. Embaixador que eu poderia recebê-lo na segunda-feira, às 11 da manhã. Exatamente. Que cá o espero, então. Muito obrigado, igualmente ao Sr. Embaixador. Serão entregues, obrigado. Também cumprimentos à Sra. Embaixatisco. Com acesso. A América manda cumprimentos à família. E se fizéssemos um bolo? Estou-te a fazer dois que o Embaixador da União Soviética também vem cá à casa. Já está marcado? Eles se ligaram-me, eram 8 da manhã. Estou começando com uma padolada. Ora, viva a minha querida filhada. Olha, padrinho. Tu estás uma mulher. Obrigada. Olha, pega lá um pacotinho de bombons, porque eu nunca me esqueço de ti. Obrigada. Ora, viva o compadre. Está bomzinho? Está bom, compadre. Com a sabózinha? Está abundante. Então, o que é que o traz por cá? Oh, compadre, eu queria dar-lhe uma palavrinha, se fosse possível. Eu tenho de ir para a cozinha fazer dois bons. Oh, compadre, não esteja a incomodar por causa de mim. Não sou para o compadre. Eu combinei a encontrar-me agora com o Jorge. Adeus. Adeus, padrinho. Adeus, querida. Ai, eu sempre tive uma adoração para esta criança, sabe? Tenho a certeza que o compadre nem pensa noutra coisa. É verdade. E a minha mulher também. Ainda hoje começou-lhe a fazer um casaquinho de malha. Boa malha. Oh, compadre. Eu tenho estado um bocado preocupado por causa daquele problema de sem contos. Ainda mais, já mais, tratando-se do futuro da minha afilhada, não é? Ah, Augusta. Ah, Augusta. A Teresinha. A nossa Teresinha. Nunca me lembro do nome da minha filha, homem. Eu pensei que nós talvez pudéssemos resolver o problema. Também me cheirava que o compadre havia de aparecer por aí. Então, os amigos são para as ocasiões, não é? Há ocasiões em que os amigos aparecem logo. Exatamente. Eu pensei o seguinte. Eu podia-lhe comprar esta casa. Olha, que coisa tão bem pensada, compadre. Mais a mais, já vivemos aqui durante tanto tempo. A minha patroa gosta muito deste sítio. Foi aqui no Beato que nasceu a minha filha, hã? E assim matávamos dois coelhos com a mesma queixadada. A grande apaulada, compadre, hã? Diga-me uma coisa. Se a gente vendesse esta casa, para onde é que íamos viver? Oh, compadre, está tudo tratado. Eu tenho um amigo que é construtor e acabou agora um prédio ali para as bandas de Otivelas. Bom, uma casa que é um bejú. Três olhados, tudo forrado a papel. Uma cozinha que é um luxo, a dois passos de Lisboa. Só de si. Ora, aquela casa custa dois mil e trezentos contos. E eu por esta dava-lhe dois mil e quatrocentos. E não quer troco? Oh, compadre, o cem contos é para o compadre resolver o problema da hipoteca. Só uma pessoa com a sua sensibilidade, com o seu coração generoso, é que ela é capaz de uma atitude destas. Então aceita. Não. Não. Então porquê? Não o quero abusar da sua bondade, compadre. Oh, compadre, deixe-me lá ajudar a minha aviada. Não o deixo. E se lhe desse dois mil e quinhentos? Também não o deixo. Dois mil e seiscentos. Ainda menos? Oh, compadre, deixe-me-nos de rodeios. Três mil contos. Oh, compadre, veja lá, não se desgrave. Então aceita. Não. Oh, compadre. Para arredondar. Quatro mil contos. Graças a Deus. Estou-me a despedir de si porque tu á espera de pessoas importantes. Compadre, mas se mudar de ideias, a minha oferta fiquei do pé. Mas nem mais um destão, ah? As cinco mil, padre, já. Desgraçado, bandido, vigarista. Queria, já estou a ocupar um posto de petónio que consigo mil contos, ah? Dá-me a zerrobar ao arranhoso. Oh, despegue a esse. Estou no meu tempo de antena. Malandro, gatuno, bandido. Tendo de uma corda nos corpos, seu pai faz o maloixo. Pronto, já desgrafei, posso falar. Rufinaram no Japão a pedirem-no. Não. É de facto petróleo e do melhor. Este é o resultado 100% positivo da análise feita às ramas recolhidas no quintal de Jornal Costa. Todos os jornais trazem o assunto à primeira página e com títulos bem chamativos. Também nos estrangeiros, as notícias do Beato estão a ser acompanhadas com crescente expectativa. A OPEP convocou todos os seus membros para uma reunião de emergência. Sabe-se também que importantes personalidades políticas e financeiras devem chegar já esta noite a Lisboa viajando em aviões particulares. A orquestra de José Calvário foi destacada para o aeroporto a fim de apresentar a chegada dos ilustres visitantes com música folclórica portuguesa. Ora, vejo aqui conversas de portas de rua, a horas de comidas e bebidas e uma mulher de uva fazendo cinco sentidos num desejo afirmado. Credo, isso é bom ou mal? São invejas de vizinhanças. Mas vai haver aqui uma pessoa que a vai defender e é vizinho próximo. Tem piada. Vejo aqui também umas manchas pretas. Ah, isso não tem importância. Deve ser do petróleo. Não, é da manilha de espadas. E isso do petróleo vai trazer algum benefício? Petróleo... Vejo-lhe aqui grandes dinheiros. Está aqui, está aqui no Sete de Ores. Mas há aqui papéis correndo águas. A vizinha tem recebido cartas lá de fora. Não, são pistolas da caixa. Não, então não é isso. Veja aí do namoro da Teresa com o Jorge. Teresa, namoro da Teresa... Ora, há aqui um desvio e ele com fandangos com outra mulher. Mas há aqui um valete que quer dizer, homem novo, que está aqui ao pé da dama dores, quando eu marquei a Teresinha. Quem será esse, rapaz? Hum, é um rapaz bem parecido, honesto e boa pessoa. Sem grandes fortunas, mas muito trabalhador. E que lhe vai dar um futuro cheio de alegria. Como é que ele se chama? Bem, as cartas não dizem nomes, mas é vizinho do pé da porta, isso é. Vizinho do pé da porta? Se calhar é o seu filho. Ah, se calhar é. Será? É bem parecido. Honesto. Boa pessoa. E muito trabalhador. Não, não pode ser o seu filho. Ah, mas ele está muito mudado, muito. Desde que saiu da prisão, que nunca mais saiu com aqueles amigos que ele tinha. Olha, agora aos domingos até costume ir à missa. Como um tarro. E já andou a vender rifas para o sorteio dos ceguinhos, vizinha. Ai, tantinhos dos ceguinhos. Ai, que delão na muda. Olá. Meus gana seca. Olá, senhora jornal, como está? Eita, sempre posta à câmara. E o que é que o presidente queria? O presidente queria dar o meu nome a esta rua. E tu? Recusei. Por quê? Só a 5%. Por quê? Por causa da estátua. Ah, bem, vou andando. Vou ver se o meu filho já chegou do asilo. Está asilado, seu filho? Não. Vai-lhe ajudar a servir o almoço aos velhinhos. Olha, é daquilo da... Ai, como é que se chama? Juvenal Costa. Não, não é isso. É o nome daquilo. É da Associação dos Voluntários Benfeitores da Terceira Idade. Olha, vulgar. Ainda bem que não é tesoureiro, não é, vizinha? Ah, senhora Juvenal, pode-se acreditar que o meu filho mudou como da noite para o dia. Olha, foi Santa Rita que me ouviu. Foi. A padroeira dos impossíveis. É verdade, é. Bem, bem, vou andando. Vou andando. Então, adeus, vizinha. Adeus. Adeus, vizinha. Adeus, dona Rosa. Adeus. Até sempre. Até sempre. Esta mulher está boa da cabeça. O que ela queria era impingir o gaviru do filho para a nossa Teresinha. Só que falo, a nossa filha ser casada com o meio-núvago. Será mais alguém? Olha, falaram-me do Instituto Português de Cinema, que querem que faças um filme. Auto Cinema Português, seguro. A telefonou também o senhor, ai, o senhor Pino... Ah, Pinochet, a convidar-te para ires visitar Santiago do Chile. Já te falo, outra vez, a futebol de cá, a ver o Santiago do Cacém. Olha, falaram-me também dos Correios, a pedir autorização para porem uma fotografia tua num telos. Isso é pois que espiu-me a cara. Ah, é verdade. Falaram muito estrangeiros, mas eu não percebi nada, porque eles só falavam estrangeiros. Vou lá para cá, vizinha. Não, só que há aquela coisa da defesa das aves. Vão ser boi coitados os serviços domésticos. Mãe, eu já estou nos assidios. Eu não tenho, não quero aturar-te, vai, pira, pira, pira. Não, espera aí, meu, tu tens de tempo para me aturar, tu é que pensas que não tens de tempo para me aturar, tu tens de uma mal, isso. Rosa, vê lá quem é que quer aqui o Hermano, não se que eu não percebo. Tu percebes-me, tu é que jures, tu percebes-me, deixas-me, tu é que jures, não deixas-me. O que é que eu é riquinho que é? O que é que eu colo e riquinho que é? Ah, eu não sei lá o que é que eu é riquinho que é. É a luz que há de trás. Ah, isso é a minha, mas sabes, não bando deixo na cabeça aquilo de lendas. Ah, meu, feche-luza! Estava lá a iluminar a cozinha, anda. Em direto do Beato, sempre no ar, sempre consigo. Este é o programa nas bocas do mundo, uma produção de Elísio Pinto com apresentação de Elísio Pinto, numa realização de Elísio Pinto, para uma reportagem com assistência técnica de Elísio Pinto e nos estúdios, Aurora Pinto. Mas é um programa de verdade ou é uma capoeira? O senhor Juvenal acaba de nos dar uma prova do seu bom humor, do seu contentamento e não é caso para menos. Há patróleo no Beato, Portugal está jurrando! Olá, 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 a interferência na emissão, aperta o parafuso com uma moeda. Exato, e é familiar? É a minha mulher. Exatamente, a sua mulher, a sua cara à metade, a sua meia-laranja. Em direto do Beato, a senhora dona... Rosa, Rosa Costa. Exatamente, exatamente, Rosa Costa, Rosa Costa, que fez de explotar o acontecimento, arrancando uma alface. Rosa Costa. Rosa Costa. Desculpe. Minhas senhoras, meus senhores, muito boa tarde, muita saúde, muitas felicidades. Ai, mas eu estou muito nervosa. Conte, 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 minha senhora, é que o microfone não marde. Conte, como foi? Bem, eu estava a arrancar uma alface, que era para o jantar do meu jornal, mas eu não estou habituada a estas coisas. Senhores ouvintes, melhor auditório, foram palavras de dona Rosa Inloco. Costa, Rosa Costa. Exatamente, Rosa Costa, quem é? A menina, quem é? A moçoila, quem é? A mulher. É a minha filha. Exato, exato, passamos de imediato. Ao Beato. À filha do Magnato. Mas quem é chato? Usa o nome, a sua graça. Treza. Exato, exato, Treza. Treza Costa. Uma voz, uma presença gentil ao microfone de nas bocas do mundo. Treza Terezinha, o que tem para nos dizer sobre o evento petrolífero do Papa. Eu acho que numa altura em que se torna mais urgente preservar os ambientes, um poço de petróleo na cidade poderá causar um irreparável desequilíbrio ecológico. Ela queria que o quintal tivesse disputado um reposto fundo de rabanete. Não ficaríamos mais ricos, mas ficávamos muito mais saudáveis. Entramos em debate! Assim falou, assim disse, assim é explícito o seu raciocínio. Treza Costa, filha de Rosa Costa e Juvenal Costa num programa de Elísio Costa. Pinto. Exatamente, Elísio Pinto. A palavra para Juvenal Pinto, perdão, Juvenal Costa. Seus ouvintes, a minha mulher Rosa Pinto, perdão, Rosa Costa, ao arrancar o petróleo de Quintal, fez-lhe explotar um repuxo de fumo de alface. Então, rapidamente veio aqui assim a vizinha, com o petróleo todo de suços de roupa, eu não cheirei e vi que se estava realmente salado. Quer dizer, mandei imediatamente examinar as folhas do petróleo e descobriam que se estava de ramas de alface. Portanto, estou contente por um lado e estou contente por outro lado. Quer dizer, estou contente por todos lados. Até porque, repare, que com esta descoberta, Portugal voltou ao glorioso tempo dos descobrimentos. Tem até lá dentro o infame do Henrique Schwarzschmer. Amigo, amigo, amigo e senhor Juvenal, a par das alegrias, o petróleo já lhe trouxe algum problema? Olha, enxercou-me a criação toda, morreram dois joelhos com petróleo de matose, e pior, agora o galo está doido porque bebeu petróleo e quer ir à capoeira para galar a pomba. Pensa que é uma pomba de gasolina. Amigo Juvenal, ainda uma outra pequena curiosidade. A que profundidade encontrou o meu amigo petróleo? A dez centímetros que é o tamanho do pezinho de alface. Bravo, senhores ouvintes, inacreditável. Apenas a dez centímetros, Juvenal Costa encontra petróleo que teria encontrado Juvenal Costa a vinte centímetros. Benzovac. Benzovac, senhores ouvintes, notável e inacreditável. Agora sim, a aurorinha, a emissão pode prosseguir dos estúdios. Entretanto, e daqui a publicidade. Barbearia Moreira, cortes, barbas e caldinhos, zona sul da Revodeira. Leitaria Mariette, rainha do croquete. Agora, senhora, a emissão prossegue, aliás, prossegue dos estúdios. Obrigado. Oh, senhora, quer beber um café ou um copo de vinho tinto? Não, não, muito obrigado, minha senhora, eu nunca bebo em serviço. Mas um bagaço vai. Bem, um bagacinho vai. Pois, mas... Sente, sente, sente que isto é puxado o peito, não? É verdade, é verdade, amigo, amigo Juvenal. É o meu lema. Trabalho é trabalho, bagaço é bagaço. Pois, meu caro amigo e senhor Juvenal, a sua entrevista fica nos anais e nos canais da Rádio Portuguesa. Não há dúvida que estou perante um homem dinâmico e nunca é demais, amigo Juvenal, nunca é demais. Os copos são pequenos, sabe? Pois, muito bem, estava eu a dizer que tendo eu um programa de ótima qualidade... Isto é da terra da patroa. Sabe que a minha colega, Aurora, gosta... Pinto? Pois, pinto. Também gosta. Gosta não, pinto. Então, pinto, gosta. Se gosta, amigo, pinto. Perdão, gosta. Mas onde é que estávamos? Estávamos no décimo quinto bagaço. Ah, não, estava eu a dizer que tendo eu um programa de ótima qualidade, o amigo Juvenal tinha toda a vantagem de anunciar no meu programa. O que é o bagaço? Pitróleo, digo, Juvenal. Pitróleo. Então, Oriops, aqui tem as tabelas de publicidade já com os respeitivos descontos. Troca aqui, está a tocar. Viva o amigo Juvenal, viva o Pitróleo, vive este maravilhoso Alambique. Te di, te di. O que me chamas agora? É para apresentar aqui o Pinto. É Pinto? Piu, 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 oh cacarejas. Sr. Jornal, este seu amigo está ébre. Está érvio, que este é da erva. Isto que pomada, deve ser da pomada, Sr. Jornal, porque esta mesa quadrada está redonda. Ai, mas que personagem curioso! Eu vou-lhe fazer uma entrevista. Alô, Aurora! Alô, Aurora! Aurora, 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 Aurora! Estás a falar com a Aurora Boreali. Estás a falar com a Aurora Bagaçal. Ai, mas que personagem curioso! Eu vou-lhe fazer uma entrevista à estação para a Onda Curta. Curtam essa e façam boa viagem! Um programa de Elísio Pinto com a apresentação de Elísio Pinto. Mundo é grande a babadeira de Elísio Pinto! Olhos e ouvidos em Lisboa, os países da Opet continuam reunidos de emergência e à porta fechada. Esta manhã constava em Riado que Jornal Costa seria convidado a participar na Cimeira. Entretanto, por cá, o ambiente é de euforia. O grupo de intelectuais reúne assinaturas para pedir a Juvenal Costa à criação de uma fundação com o seu nome e da atividade paralela à Dagobankham. Assim, tudo leva a crer que teremos em breve o coro, a orquestra e o balé Juvenal Costa. Helena Vaz da Silva informou que o próximo passeio do domingo do Centro Nacional de Cultura será ao quintal de Juvenal Costa. O conhecido historiador Vasco Polir Valente dissertará sobre a influência do petróleo na cultura da alfaça. Amanhã, inicia-se no Solar de Mateus um colóquio sobre a importância das ramas petrolíferas do beato vistas à luz da lírica camoniana. Espera-se que o moderador, Fernando Ribeiro de Melo, introduza a matéria com um brevíssimo improviso. Mas, enquanto o país cultural se agita, o país político não se mostra menos interessado. Após uma sessão maratona que se prolongou durante toda a noite, o Conselho da Revolução declarou que o quintal de Juvenal Costa é constitucional. Tuo? Sim. Ah, sim, sim. Um momento que eu vou chamar. Pai! Pai! Pai, é da Presidência da República. Vai lá. Pai! Estou? Vê-me lá com esta que fala. Sim. Da... Presidência da República? Mas da nossa? Ah... O... o seu Presidente quer vir cá a casa? Eu acho que estas aqui, eu recebo quando a quiser. Certo. Sim. Então também fico à espera de confirmação. Certo. Então eu fico com o seu telefone direto, pode haver alguma coisa? Sim, senhor. Então diga lá, por favor. 630141. Pronto. Muito obrigado. Meus cumprimentos. Com licença. Ramalheiros, vem cá a casa. Eu vou-me embora. Calma, calma, que ele não vem já. Ainda bem, porque eu não pactuo com o poder político. E eu não aguento mais esta conversa. E o que é que tu queres que eu diga? Que acho uma maravilha que vocês tenham petróleo aqui em casa para ser posto ao serviço dos imperialistas. Tu estás cada vez mais obstinado. O que o petróleo tem de mau? Não é a riqueza que possa trazer, antes pelo contrário. O pior é a poluição e a destruição da natureza que a sua exploração vai provocar. A corrupção do capitalismo afia as suas ferozes garras neste agregado familiar ao qual eu me recuso a pertencer algum dia. Mas o que é que o petróleo tem a ver com os nossos sentimentos? Custa-me deixar, mas tem que ser. Eu não posso ligar a minha vida e ter como companheiro um sinistro membro da classe repressiva e capitalista. Queres acabar tudo? Quero. Eu não posso ligar a minha vida e casar com uma gestora de multinacionais a que tu estás condenada. Esta é a minha opção. Eu posso ligar o meu secretário e mostrar um dois letras para a file. E eu... Vou mostrar aqui. Eu dormi nisso. E tu vazar. Mestre Fernão. Mr. Perlow. Bom noite. Olha lá. O revolucionário? Foi-se embora. Foi-se embora porquê? Quis acabar tudo. Acabou tudo. Então andou este tempo todo a enganar a rapariga coitadinha. Mas quis acabar tudo porquê? Porque eu sou um sinistro membro da classe repressiva e capitalista. Sinistro membro tem a avó de umas barbatanas de espartilho. Tu gostas dele? Fica descansada aqui e ele volta. Teimou-se como ele não volta. Volta, volta. Os secretários-gerais, quando abandonam os partidos, voltam sempre. Bom, eu vou-lhes dar uma notícia não muito agradável, mas tem que ser um segredo que fica entre nós. Que é? Que é? Ali no nosso quintal não há petróleo nenhum. Não há petróleo? Outra desgraça. Como é que o pai sabe? Desburaquei. Existe muito estranho um poço de petróleo tão assim à superfície, quando eles fazem buracos com quilómetros de profundidade para o encontrarem. E fui ver. Mas os técnicos, ou lá não sei o quê, disseram que aquilo era petróleo. Vigaristas. É petróleo, não é? É um poço de petróleo. Então o que é? É um oleoduto que passa aqui debaixo do quintal, que transporta as ramas do petróleo desde os barcos até à refineria. Mas um repuxo daqueles, que até foi preciso chamar-lhes bombeiros, para o tapar. Mas é que um repuxo, tinha para aí qualquer ferrugem, ou estava roto, sei lá, e aquilo rebentou casualmente quando tu arrancaste alface. Então não temos petróleo? Não. Ai pai, que alegria, foi a melhor notícia que me podia ter dado. Estou tão contente. O pessoal não morreu por causa do cieiro. Agora não temos dinheiro, nem petróleo, nem hortaliça. E porquê que vamos fazer à meia para o almoço? Sei lá, mata um frango. Morreram todos intoxicados com o xerete. Eu bem te disse para tu lhes pôr as máscaras nos bicos. O pai já pensou que isto pode ser uma bronca mundial. O melhor era avisar já que não temos petróleo. Não, 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 pera aí, deixa estar. Enquanto os árabes não souberem que aqui em casa não há petróleo, não aumentam os preços. Além disso, eu quero ver se faço um negocismo com o nosso compadre. Podemos saber que negócio é esse? O compadre quer comprar esta casa. Oh, eu quero ver se a gente fica com a casa dele do Algarão. Oh. E saímos do viado? Não, não saímos, já pensaste o que é tu viveres numa casa com sete divisões, com lareira, com uma cozinha que dá para tu cozeres uma pescada a pé com dez metros de comprimento, só por todo o lado, um jardim para a nossa filha plantar as suas flores, falar com as suas plantas, garagem para o táxi, tudo isto em troca desta casica. Dois quartos de domínio encolhido, uma cozinha que só dá para tu feitares a quinzinhos e tem que ser às postas. E o pai vai deixar o mundo interno nesta expectativa? Se o mundo interno não passou a vida a dizer que nós somos o cu da Europa, agora alimpem-se a este guardanapo. Daqui do viado nós vamos tomar o pulso à hipocrisia da humanidade. O melhor era avisar o Ianes para não vir cá. Porquê? Ele não se fez convidado. E com que roupa é que o vai receber? Comprou o fato? Com que dinheiro? Pois é. Um produtor de grande prestígio internacional, saia dinheiro para comprar o fato. Agora é que eu percebo porquê que os árabes andam vestidos de menção. É virar para almoçar? Isso é que ele não disse. Mas, por sim por não, é melhor estarmos preparados, não é? Podíamos dar uma sardinhada ali no quintal. Boa ideia. A centro-se o repuxo e a sacireto. Peço ao faneco para afiar as sardinhas. Há cá batatas? Batatas há, mas não há o resto. Estou, é da presidência da república. É o secretário do seu presidente. Olha, desculpe, daqui falo ao Juvenal Costa, do Beato. Exatamente. Olha, era para lhe pedir, para dizer ao seu presidente, quando ele viesse cá casa, para trazer pimentes e um garrafão de tinte. O preço do petróleo não aumentará. Filabadas e secas foram estas as únicas palavras que um porta-voz da OPEP dirigiu à multidão de jornalistas que desde há dias invadiu o reato. Estenuado e lacónico, Salem Abdalam não fez mais declarações, admitindo-se, contudo, que uma conferência possa ser convocada para os próximos dias se os resultados dos contatos com Lisboa forem positivos. A propósito desta situação, o especial patróleo 81 ouviu a opinião do... ... ...